Jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui a gravação de mais um episódio do nosso Rumo à Glória. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês, mais um episódio da nossa série. Peço desculpas pra vocês porque não teve episódio no último dia, é porque no domingo, excepcionalmente, eu não abri live, porque eu já vou abrir isso pra vocês, né, do YouTube também. Muita gente já sabe quem acompanha as lives ou quem me segue no Twitter ou no Instagram, mas eu tô numa semana de possível transição na plataforma que eu faço lives, né? Eu tô completando um ano de lives na Buia, que foi uma plataforma que eu assinei um contrato, né, de um ano, um ano atrás. Eu saí da Twitch e fui pra Buia e esse contrato está se encerrando e a renovação provavelmente não vai acontecer. Ainda existe uma chance de acontecer, mas provavelmente não vai. E possivelmente eu vá voltar pra Twitch, que é de onde, né, onde eu comecei a fazer lives lá em janeiro de 2019, tá? E essa semana vai tudo se decidir. E eu precisei tirar o domingo ontem pra resolver algumas coisas referentes a isso, porque como eu trabalho full, sozinho, não tenho assessoria, não tenho... Eu faço tudo relativo aos vídeos, aos lives e à minha carreira sozinho, eu tenho que tirar alguma hora pra ir atrás dessas coisas, pra fazer os contatos, pra levantar meu Media Kit e tudo isso dá trabalho, né? Então, por isso que eu não abri live no domingo e não teve vídeo na segunda-feira do Rumo à Glória, beleza? Vocês vão saber, quando eu me decidir, eu vou avisar no Twitter, no Insta, ó, Pelé, pessoal, vou renovei ou, ah, vou pra Twitch. E, ah, a estreia vai ser tal dia e tal, tudo isso vocês vão ficar sabendo. Então, quem quer ficar sabendo disso em antecipado, me segue no Twitter, Pelegrino1993__, ou me segue no Insta, ou nos dois, que é só Pelegrino1993 no Instagram, beleza? Porque eu vou avisar em ambos os locais, em ambas as redes sociais. E, é... a gente tem recompensa da WL de 11 vitórias apenas, os outros jogos foram entregues, ainda dava pra pegar 14, mas não dava tempo, tá? Então, dessa vez a gente teve que parar 11 vitórias, mas semana que vem a gente já vai voltar a jogar os 20 jogos normalmente, foi só uma semana aí excepcional, justamente pelo motivo que eu acabei de explicar, eu tá aí atarefado com outras coisas, beleza? E o nosso time principal tá na tela, eu deixei, obviamente, as coisas aqui, pra... aliás, não tá nem aqui na loja, né? Porque a gente precisa decidir o que a gente vai fazer em relação às recompensas. A gente vai guardar as recompensas pro TOTS e abrir somente o Player Pick, ou se a gente vai abrir recompensas pra, possivelmente, a gente fazer um DME de um ídolo, porque saiu um Player Pick de Ídolo Prime que tá mais ou menos 400 mil pra fazer, eu não sei se eu quero fazer isso, porque eu achei que o preço veio um pouquinho acima, não tá estupidamente caro, mas tá um pouco caro pra um Player Pick de Ídolo Prime é 400 mil, e eu acho que com a chegada dos TOTS tem pouquíssimos ídolos Prime que realmente compensam essa altura, a chance de você tirar algum deles não é muito boa. Então, eu não tenho certeza do que a gente vai fazer. De qualquer maneira, a gente pega as recompensas pra pegar os Player Peaks, porque esse a gente não precisa guardar, né? Tá aí as recompensas do Rank 5, e aí depois a gente decide os packs, e também pra entrar as coins, né? Do Rank 5 no nosso caixa, que é essencial. E vamos lá, vamos abrir os três PP então, Chante, bora! O primeiro play... Haaland 89! Quando eu olhei o Carvajal, eu já falei, tá excelente, 2x86, veio ainda uma melhor escolha. Aí a forragem, Chante. Haalandinho 89, hein? Haaland, como diria o da Atena. Quem lembra do Haaland ouro que a gente teve lá no começo da série, né? Bem legal, jogou muitas partidas pelo nosso clube. E veio o Carvajal... Eu vou ter que pegar outro 89, a gente vai ter que mandar ele em algum DME ou da QuickCell pra recuperar, Chante. Porque não tem como eu passar um 89 e pegar um 86, a diferença é muito grande. A gente decide o que a gente vai fazer aqui. E o terceiro Player Pick 80? Que isso? Que Player Pick são esses? 2, 8, 9, 1, 88, Chante. Isso aqui é meio que a EA obrigando eu fazer o Icon. Tá vendo? Eu não quero fazer. Mas daí a EA vai e apronta um negócio desse? O que eu vou fazer? Eu vou ser obrigado a já fazer um time do Icon aqui, não sei como, Chante. Então a gente foi meio que obrigado a começar esse Player Pick de Ídolo Prime. A gente tem 6 dias pra terminar, então não é o pior também. A gente vai ter um tempo aí pra farmar e se eu quiser abrir os packs nos Tots da comunidade mesmo ou parte deles, eu já abro. Então, tá aí. E a gente precisa também dar um fim no Haaland duplicado que tem lá. A gente vai mandar as cartas Ouro Raro e 3 PPs de Overbon que a gente tem. Tudo Primeiro Dono, como vocês podem ver, tá bem no limite. Ainda tá sobrando o Lemoine aqui, 85, 84, que a gente conseguiu baixar. E esse aqui é o time de maior Over que tem nesse Icon, tá? É um time 86 de Over. Excelente! Vamos guardar o Haaland e a gente abre o pack Team of the Week e decide depois o que a gente vai fazer com os outros packs, beleza? Porque o Team of the Week não tem porquê guardar, ele não vira pack de Tots. Muita gente tem essa dúvida, eu aproveito pra falar também. Ele não se transforma esse pack que você ganhou na Weekend League como Team of the Week. Ele vai ser Team of the Week eternamente. Você pode segurar ele pra uma outra Team of the Week, né? Aí, mas se que ele vai virar Tots, não vira, tá galera? E não é nem em form e andador, então vai ser só em form e de Over bem embaixo mesmo, né? O Salai 81 é o melhor. Provavelmente os outros dois não vão ser nem 80, né? Vamos ver. Não, não, 381. Tá, pelo menos isso aqui dá pra usar em DM. É, 381? Acho que sim, né? Pessoal, a gente montou mais esse time aqui, 85 do Icon e compramos algumas coisas. Tá meio carinha as coisas, né? As forragens, né? Teve que comprar algumas coisas aqui, não teve jeito. Mas a gente vendeu cartas prata brasileiro e inglês negociáveis que a gente tinha porque os swaps subiram o valor deles e aí o nosso caixa subiu. Eu vou mostrar pra vocês os valores pelos quais as cartas foram vendidas, né? Eu acho que valeu a pena vender porque todos os ingleses a gente vendeu a 1.200. Os brasileiros da MLS a 10.000 porque eles ficaram extintos porque dá pra fazer 3 tokens juntos, se não me engano. E outros brasileiros a gente colocou a 1.500, eles estão saindo pouco a pouco. Então a gente ainda vai ter pra fazer swaps as cartas porque a gente tem inegociável. Então a gente só tá fazendo a grana nos negociáveis que subiram e ainda tá faltando vender esses brasileiros que eu não sei se a gente vai conseguir vender hoje ou não. Mas isso a gente fez pra evitar abrir... A gente quer abrir o mínimo de packs agora pra ter as coisas pro TOTS, né? Pra ter os packs preparados pro TOTS. Só que aí tem em contrapartida também você ficar pagando caro nas coisas do mercado, talvez não compense tanto. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com 106.000 dos dois próximos times e daqui a pouco eu volto. mais um time 85, depois eu vou mostrar mais coisas que a gente vendeu pra vocês, mas isso aqui a gente comprou tudo de acordo ao Futebim, menos dois jogadores que o Vela e o Cramarit que estavam na solução do Futebim a gente já tinha no clube, tá? É a solução mais barata de acordo ao Futebim nesse time 85, tá? A gente ainda tem 79.000 que vai ser suficiente pra gente comprar o time 84 graças aos três informes 81 que a gente decidiu vender e a gente tirou lá no pacote Team of the Week que a gente abriu hoje. E há mais coisas que venderam aqui que devem estar naqueles brasileiros e ingleses, né? Então, os três informes venderam a 22.750, que é o preço mínimo pelo qual eles estão vendendo. Venderam mais alguns caras aqui e ainda tem alguns brasileiros prata que provavelmente vão vender. Mas isso aqui a gente já termina, compra o time 84 e abre o nosso player pick de Ídolo Prime. Então, o último time aqui, o time 84, vamos dar uma olhada no preço que a gente pagou em cada uma das cartas. Tá terminado, a gente tem mais packs que por enquanto... Valeu pela donate, Pelezinho! Então é isso, terminado o player pick de Ídolo Prime, que fomos obrigados pela IEI a fazer quando ela mandou aqueles player pick cartas vermelhas de primeiro dono duplicada lá 89. Então a gente foi obrigado a fazer isso aqui, chat. Hora da gente fazer aquela revelação. Chegou a hora então da gente fazer nossa revelação com o Zidane, que a gente usa atualmente para o momento épico da carreira dele, quando ele dá uma cabeçada no Materazzi. Eu já desliguei meu monitor, o chat e o pessoal do vídeo estão vendo a tela do Zidane e nós vamos clicar, bora! Abriram os três Ídolos Prime. R3, R1, R1. Bora! Nossa, já começou horrivelmente, chat, porque 71 de fôlego. A única posição que 71 de fôlego não seria horrível, seria para zagueiro. E o cara não é zagueiro com 69 de físico. Já começou péssimo, assim. Infelizmente, esse aqui já não é... É algum cara que não tinha fôlego nenhum. E tá com cara de ser meio campista, é bem fracotinho, tipo ponta, alguma coisa assim. Mas eu não sei quem é. Quem é o cara que tem 71 de fôlego na sua versão Prime, viu? Sendo bem sincero. É o Badio? Caramba, outro Badio? A gente tirou o Badio Moments lá, não garantia Moments, agora veio o Badio de novo? É, não tem defesa. Hum... Pô, se pá, é o Badio mesmo, viu? Com esse controle de bola, condução e frieza. É, 93 de passe. Hum... Se ele tiver força do chute em 70 e pouco, é o Badio, ó. Não é, o Badio não é. 90 de força do chute. Pode ser o Riquelme? O Riquelme é bem lerdo, né? O Riquelme tem menos de 70 de pace. Se pá, é o Riquelme? Mas o Riquelme acho que não tem menos de 70, não 70, né? É o Riquelme, Chante? Será? É ele mesmo. Tá. Nossa, 71 de fôlego. Bom... Riquelme é a primeira escolha, mas não vamos perder a fé que as outras duas vão ser muito melhores. Próximo. Hum... 90 de físico com 94 de força e 79 de combatividade. Isso não é um zagueiro. Porque um zagueiro teria combatividade maior. Isso aqui tá com cara de ser um esseanda, vida. O Maldini não tem tudo isso de força. Não, o Maldini... Só se for o Maldini do... Depois dos esteroides. Não é ele não, pô. O Maldini não tem 90 de físico também. Sem chance de ser o Maldini. É, agora sem chance mesmo. Agora... 47 de defesa? Então esse aqui é um atacante. Mas qual atacante é tão forte assim? 94 de força e 79 de combatividade. É... Deve ser o... É, deve ser algum cara tipo o Drogba. Algum cara assim. Uma carreta desgovernada. Caramba, chat. Meu Deus. A gente tem que se dar bem nesse pre-pique. É o Drogba. Certeza. Tô começando a ficar com medo, chat. Nossa. Riquelme e Drogba nas escolhas. Só temos uma última chance pra nos salvar, chat. E tirar um cara que vá pro time. Cliquei. 78 de fôlego, você já sabe que é o mesmo caso do primeiro, mano. Não tem físico pra ser defensor, onde o fôlego não seria um problema. Logo, o fôlego é um problema. 78 é... Não é dos piores, mas é muito ruim ainda. 43 de defesa. É... É muito ruim. É tão ruim que é traumatizante. Chocante. De tão ruim que é. É horrível. É péssimo. 90 de passe. Mais 400 mil de forragem jogado no lixo, chat. Não é dos piores. Não, mas nenhum assim pra você cogitar e falar Pô, será que esse dá pra colocar no time? Não dá, né? Nenhum desses caras dá pra colocar no time. É... A verdade é que a gente vai pegar o cara que dá mais link pra DME aqui que se pá e quelme, né? Porque vai num DME. Não tem o que fazer, chat. Infelizmente, vai num DME isso aqui. Eu nem sei. O Drogba deve ser um pouquinho mais caro que os outros dois porque ele tem pace, né? Os outros dois não tem pace. Mas eu vou usar... Pelo menos o Riquelme dá strong link nos argentinos. Então... É... Vai ter que ser o Riquelme mesmo, chat. Tá bom. Riquelme 91 escolhido. O Riquelme no mercado, ele é tipo 80 mil, né? Mas não interessa porque ele é inegociável. É forragem, né? Então a gente vai usar em DME. Não importa. É sempre o preço da forragem. Qual que é o... Eu vou mostrar pra vocês 11 coisas que a gente vendeu aqui que financiaram também a compra do último time. E qual que é o preço... Deixa eu ligar o monitor. Qual que é o preço... Sobe de curiosidade. O Riquelme é 85 mil. O Drogba... Vamos somar o preço dos três pra ver se os três pagam o DME juntos. Os 400 mil do DME. O Drogba é 215. Então a gente tem 300 mil os dois. E o Raj vai pagar os três somados, né? Quanto é o Raj, hein? É... Dá 400 mil. Exatamente. Os três somados é o preço do PlayPix, chat. Do DME que a gente pagou agora. A soma das três opções, mano. Inacreditável, my chat. Nenhum dos três teria a mínima chance de ter uma chance... Não teria chance de... De entrar no nosso time aqui. No nosso time principal que tá na tela. Então, agora nós vamos utilizar nosso time principal pra jogar o Division Rivals na Divisão Elite. A gente precisa farmar essa semana mais três vitórias pra conseguir as oito. A gente tá 5 barra 8 e estamos com 1929 pontos de skill rating, tá? Não sei se eu vou trazer essa partida na íntegra pra vocês ou os melhores momentos. Mas a gente vai jogar e bora lá. Bora, bora, bora. Vai, bora. Vai, bora. Eu dei o elástico na hora errada ali. Fui burro. Tá bom, tá bom. Boa tentativa. Eita. Forçou o passe ali. Calma. Nossa senhora, calma. Isso. Boa, garoto. Vai abrindo. Isso, meu garoto. Vai levando. Chama. Não tem espaço. Eu tô caindo a bola na calma. Eu já tô na 4-1-2-1-2. Beleza, chat? Não tamo na 4-2-3-1, não. Tá bom. Nossa. Boa jogada de escadinha. Aí o goleiro pegou o manhã. Foi o chute do Puskas, acho, né? Chamar o carry aqui, gente. A gente começa lá atrás. Isso. Nossa. Não tinha que ter que dar dessa cancelada ali. Opa, ganha, 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 ganha. Ah. Vai, vai. Boa, Messi. Linda. Abre. Vamos lá na paciência, hein? Na calma. Não, 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 não. Esse passe, não. Não tinha que ter dado esse passe, não, gente. Boa defesa ali do Yashin. Boa defesa ali do Yashin. Não sei como o passo passou ali. A defesa tava postada. Mas entrou, acho que entrou no double. Beleza. Ele cabeceou o Yashin com ela. Provavelmente foi um double triângulo ali. Hum, quando eu ia tentar a finalização, ele marcou. Beleza. Ixi, a bola vai ser dele? Caramba. Podia jurar que era esse canteio. Boa abertura. Vamos ali até a linha de fundo? Pra afundar a defesa dele? Isso. Uh, que drible. Ele achou que a gente ia chutar com a esquerda. Quando eu trouxe pra direita, aí matou a marcação dele. Mas você vê a importância, né? Ele levou pra linha de fundo pra afundar a defesa. Ele não soube marcar a escadinha. Nem sempre a gente vai conseguir atacar pelo meio, né? E quando não dá, a gente ataca pela ponta. Afundando a defesa do adversário. Boa marcação com o Zanetti. Isso. Mas o último drible foi bom, né, gente? Com o Messias. A gente não foi previsível, né? Eu acabei forçando um passe ali que eu não precisava. Ganha. O Cristiano ganhou, mas deu no pé do Tonale. Aí não deu. Cuidado com o contra-ataque. 42 minutos ainda. Boa. Que chute do Messi. A defesa do manhã. Opa, ele entregou. É isso. Boa jogada. Ele entregou ali na saída, né? Vacilou. Forçou o passe. Acho que era o Zanetti dele. A gente conseguiu o segundo gol. Vamos continuar pra cima, gente? Marcar o kick-off. Duas vezes mais do que a gente já marca uma jogada normal. Porque o kick-off é roubado. A chance de gol é imensa. Eu não consegui tirar. A chance de gol é imensa. A chance de gol é imensa. Ele rateou. Não, não rateou. Tirou, não. Ah, boa marcação. Manual nosso ali com o Varane. Beleza. Dá uma vida ali na marcação, gente. E aí ele foi bem previsível, mas a bola voltou pra ele. Boa, garoto. Isso. Girando. Excelente. Boa bola no Iurão. Você vê que a escadinha, ela funciona demais, né? Quando o cara não sabe marcar a jogada de linha de fundo, é complicado, né? Porque o cara tem que trocar o cursor, ele tem que usar ali a marcação dupla, ele tem que marcar os espaços, senão... Deixou, e ele tem que fazer a linha de impedimento. E esse cara tá deixando muito a gente afundar o time dele com muita facilidade, né? Agora nós vamos tomar no kick-off. Não, marcamos. Beleza. 63 minutos, hein, chat? Cuidado. Bateu o escanteio. Já tô tirando a defesa de dentro da área, tá vendo? Olha lá. Já fiz a linha pra tentar ficar com a bola. Justamente pra evitar que ele faça com a gente o que a gente tá fazendo com ele, né? Vem pra cá. Calma. Espera. Isso. Com uma paciência, a gente tá com três gols de vantagem, não tem por que ruxar. Isso. Boa bola. Tá lá. Boa jogada pelo meio agora, você vê variando, né? A gente foi pela ponta, ele achou que eu ia de novo afundar, falei, vamos, né? Pra não ser previsível. E aí levamos pro meio, fizemos a jogada pelo meio com o Cristiano. 4 a 0 com 69 minutos. Praticamente liquidado já o jogo, mas tem que prestar atenção. Marcar o kick-off. Boa. Marcamos bem. Ele vai pedir o pause. E... Mais um gol. Esse não foi tão escadinha que a gente trouxe pra ponta, mas ele teve dificuldade pra marcar a jogada dos passos pelo meio, né? E... Você vê 5 a 0, kit, divisão elite. A gente teve bom domínio do jogo, eu acho. As 4 finalizações dele foram só 2.1 gols esperados. A gente teve 6 gols esperados. 94% de prisão no passo foi bem legal. Também a prisão na finalização alta, os dribles certos. Acho que foi um jogo irretocável do time. O time jogou muito bem. O skill rating do adversário era 1.781. A gente foi pra 1.938 pontos de skill rating e chegamos à sexta vitória dessa semana. Beleza, então, né? Então, eu acho que dá pra gente encerrar o episódio do Rumo à Glória. Já teve um conteúdo legal por hoje. Amanhã... Não sei se vai ter episódio, né? Pelo que eu falei pra vocês no começo do episódio de hoje também. Tá um pouco... Essa semana tá um pouco em aberto aí. Eu tô atarefado em muitas coisas por causa da possível mudança de plataforma. Peço desculpas a vocês se não tiver alguns dias do Rumo à Glória. Mas quando isso passar, vocês podem ter certeza que vai voltar a ter os episódios diários aí. Só quando a EA não mandar conteúdo nenhum. Aí vai ser complicado, beleza? Mas é isso. Obrigado, então, pelo carinho de todos em mais um episódio do Rumo à Glória. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.